É uma sensação muito boa ter ser convocado pela primeira vez por uma seleção absoluta. Eu já tive a oportunidade aqui no Corinthians de participar das seleções dos mais novos, mas foi uma competição que coroou um final de 2017 muito bom para a natação corintiana. Nós tivemos três representantes na equipe e acabei, pelo número de atletas, tendo o direito de estar participando dessa seleção e desse campeonato, que é um campeonato que a gente vai pelo Comitê Olímpico Brasileiro e que tem uma importância significativa tanto para o calendário da natação como o calendário do COBE também. Meus objetivos são tentar igualar minhas melhores marcas até abaixar. Eu acho que é mais difícil por causa da fase de treinamento que a gente está. Mas eu gostaria de buscar uma medalha e representar bem a camisa do Corinthians, tanto quanto a do Brasil. Acho que esse suporte que a gente tem com o técnico do Corinthians ajuda bem a gente. A gente tem uma sintonia bem maior do que se fosse com os outros técnicos. E a questão de segurança também, sabe? A gente tem muito apoio deles. Então acho que conhecer já o técnico em si tem um suporte grande para a gente, tem uma grande ajuda. A minha prova principal, que é o 200m por boleta, eu acho que hoje ela está em um nível bem forte. Eu acho que o meu tempo é um tempo que é para ganhar. Eu acho que o objetivo é esse, é ir lá e tentar ganhar esses 200m por boleta. É o reconhecimento do trabalho duro que a gente faz aqui. Então ir para essa seleção, representar o Corinthians, representar o país é algo muito bom, sabe? O principal objetivo é procurar trazer os atletas para essa nova realidade. São atletas que treinam aqui no Corinthians desde muito novos, né? Que já participaram de seleções de categoria e que estão tendo essa oportunidade de participar de um evento que vai se assimilar a um Pan-Americano no futuro, a um Jogos Olímpicos. Estar preparando essa turma de atletas do Corinthians para essas competições de nível internacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí